Oi meninas, olá pessoal, vamos continuar aqui nessa pintura. Ó, eu já adiantei as folhinhas, deixei só duas ali pra poder fazer aqui em cima. No vídeo anterior eu encerrei aqui no... fazendo a partezinha da jarra e o copo. Aí agora eu vou fazer duas folhinhas aqui, ó, e vou fazer a rosa. Aí como aqui a jarra e o copo tá numa cor assim escura, eu vou fazer uma florzinha mais clarinha, tá? Tipo azul, tava pensando em fazer vermelha, mas aí eu vou fazer azul, tá? Então, ó, pra fazer a folha menina, eu sempre gosto de fazer minhas folhinhas bem simples, não tem muito segredo não, tá? Então, essa aqui tá por baixo, ó, então eu vou fazer ela mais escurinha. Vou vir com o verde e o liva, ó. Agora eu tô fazendo assim, minhas, eu faço por parte, né, o vídeo e depois eu junto tudo e faço um vídeo só. Porque aí, quem quiser assistir tudo de uma vez no vídeo só e assiste, tá? Ó, aí agora eu venho com o branco pra deixar a pontinha da folha mais clarinha, sem lavar o pincel, não precisei lavar o pincel, tá? Que aí aproveita a sujeirinha do verde com o branco, aí fica a pontinha da folha bem... Mais clarinha do que aqui, ó, porque ela tá por baixo do jarro e da outra folha, né? Então, eu vou deixar essa folhinha aqui mais clarinha, tá? Vou só pôr um pouquinho aqui de verde musgo na pontinha. E bem na pontinha. Assim é o meu jeito de fazer minhas folhinhas, tá? Não sei se fazer de vocês, o jeitinho que vocês estão acostumados a fazer, né? Uma dica mais é as cores que eu estou utilizando. Essa folhinha aqui, ó, tá por baixo da pétala da rosa, então... Eu vou vir com o verde musgo aqui, verde oliva. Tô com o verde musgo na cabeça, não tem nada a ver, né? Você está vendo? Onde eu vou colocar o branco, eu deixo ela sem colocar o verde oliva. Porque aí eu venho com o branco, ó, aí dou uma esfumada e fica uma tonalidade bem legal, tá? Dou uma esfumada aqui legal. Então, a folhinha é só isso. Depois eu volto retocando ela com o verde. Tá? Agora eu vou usar um pouquinho... Aí eu vou vir com um pouquinho do verde pântano, ó. Vou dar mais uma escurecida aqui, ó. Sem jogar pra toda... Pra cima da toda... Meu Deus, comecei a baguejar. Sem jogar aqui pra cima do verde oliva tudo, tá? A folha. O verde pântano. Ó. Bem pouquinho o verde pântano aqui na pontinha. Ó, vai ficar mais escurinha ali a pontinha. Aí na hora de fazer de vocês, vocês fazem do jeitinho de vocês. Meninas, as dicas que a gente passa, quem tem canal aqui no YouTube, que faz vídeo de pintura, é mais pra ajudar vocês, assim. Não, vocês não têm que seguir o passo a passo, tudo do jeito que a gente faz. Não, é uma passada de quinta, assim, ó. De cores, como que eu tô fazendo a minha florzinha. Só pra vocês terem... Pra quem tá iniciando, né? Ter uma noção, assim, ajuda bastante. Quando eu comecei também, foi assim, ajudava bastante. Até hoje eu ainda gosto de ver... Tem alguns canais aí que eu gosto de ver das meninas fazendo as pinturas, tá? Eu amo. Cada dia mais a gente vai aprendendo, né? Técnicas novas. Então... Ó. Um pouquinho aqui. Então, tá aí a folhinha. Aí, pra não ficar muito tempo aqui só... Fazendo a pintura, eu vou fazendo aí, meninas. E vou... Acelerando o vídeo, tá? Então, aonde, ó. Eu já vou começar a falar, ó. Onde tá mais... Aqui, ó. Por exemplo, aqui tá por baixo. Ó. Tá vendo, ó. Então, eu venho... E já faço com essa cor. Porque tá... Essa pétala aqui tá por baixo da uva. Então, ela vai ficar mais escurinha. Então, eu vou usar isso aqui, ó. Eu vou usar aí o azul caribe. Se você estiver, eu uso o azul caribe. Então, eu vou fazer toda essa pétala aqui. Preencher ela toda com o azul caribe. Então, aonde vocês veem eu colocar essa corzinha aqui mais escura... É porque... Vai ser... No caso aqui, ó. Vai ficar a sombra bem mais escura. Porque essa pétalazinha aqui tá todinha por baixo. Mas aí, depois eu vou dar mais uma escurecida nela. Tá vendo, ó, meninas? Então, aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá por baixo aqui, ó. Tá vendo? Então, tem que ser mais escuro. Aí, eu venho com essa cor. Aí, eu venho aqui. Ó. Essa pétalazinha aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó. Tá por baixo dessa. Então, eu coloquei... Essa cor. Agora, eu vou vir com essa cor mais clarinha aqui na pontinha, ó. Ó. Tá vendo? Eu vou colocar e vou esfumar uma na outra. Ó. Então, a pontinha vai ficar mais clarinha. Tá vendo? As pontinhas da rosa. Minha rosa é simples, tá? Não é aquelas rosas detalhadas e bonitonas que as meninas fazem, não. Até que eu consigo hoje pintar a rosa, meninas. Que antes eu tinha um medo de fazer. Que eu achava tão complicado. Mas aí, conforme o tempo, eu fui aprendendo, fui pintando, fazendo... Treinando, né? E tudo é treino. Aí, hoje, até que eu consigo fazer. Mas, antes... Desse jeitinho aqui, mas dá pra fazer. E fica legal. Ó. Tá vendo? Não sei se tá dando pra vocês verem aí, se eu tô com a mão na frente. Então, vocês tá vendo? Sombra, luz. Agora, eu venho com a cor mais clarinha aqui, ó. Nessa pétala aqui, ó. Ó. Colocar aqui, ó. Eu vou esfumar. Tá vendo, menina? Vai ficar bonito, né? Elas vizinhas assim, com a uva aqui. A taça. É um risco simples, mas depois de pronto, de finalizar, vai ficar bonito. Meninas, eu achei que tava gravando, mostrando pra vocês, fazendo a misturinha desse azul. E não. Quando eu fiz o vídeo, percebi que não. Então, onde eu tô colocando essa tonalidade mais escura, é o azul turquesa misturado com o branco. Então, eu deixei ele nessa corzinha assim, mais escurinha. E esse azul mais clarinho, é o branco e o azul turquesa. Só que mais branco e menos azul turquesa, tá? Então, o que ficou mais escuro, eu coloquei mais azul e menos branco. E o que ficou mais clarinho, eu coloquei menos azul turquesa e mais branco. Acho que deu pra vocês entenderem, né? Esse azul clarinho meu, ele tá mais claro do que um azul bebê. Mas aí, vocês podem usar azul bebê, tá? Usa o azul bebê e o azul caribe e o azul turquesa. Pronto. Eu gosto de falar, de mostrar agora, fazendo o vídeo, quando eu vou fazer essas misturinhas assim pra fazer a pintura, porque tem meninas que ficam perguntando depois no vídeo. Aí, perguntam, ah, qual misturinha que... Quais cores você usou pra fazer a misturinha? Aí, nos comentários, né? Então, pra ajudar, eu já prefiro fazer isso. Mas dessa vez, vou ficar devendo. Mas eu falei ali. E aí Aí, pra fazer a segunda sombra, eu venho diretamente com o azul turquesa. Eu não vou usar outra tonalidade, né? É o azul turquesa mesmo. Só que agora ele puro, tá? Vou colocando uns pouquinho assim na pontinha do pincel, ó. Eu tiro o excesso, aí venho retocando. Como eu falei, eu vou fazer uma rosa azul clarinha. Não vou fazer ela muito escura, não. Tá bom, meninas? O azul turquesa mesmo. Aí, vai hidratando o pincel. Se vocês... Não sei como é que tá o clima de vocês aqui em São Paulo. Não sei se... Acontece que a tinta tá secando muito rápido. Então, é o clima que tá seco, né? Então, quando o tempo tá assim seco, aí já viu. Aí, pra ajudar, ou molha o pincel no soro, com umas gotinhas assim num prato. Ou umas gotinhas de água. Ou, se você tiver o diluente ou clareador, vai dando a umedecida no pincel. Pra poder esfumar bem essas tintas aí, pra ficar bem legal. E aí, vai dar a umedecida no pincel. 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 E aí, vai dar uma personalidade no pot que se ele colocou antes não de cá de umeda tão especial. Umedecido é umcedo imaginário feito. Então, eu sei que a tinta só... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto